Quatro mulheres e dois homens foram presos durante uma operação policial que foi realizada terça-feira à noite aqui em Juiz de Fora, viu? Uma adolescente de 15 anos também foi apreendida. A PM, gente, apreendeu cerca de 2 quilos de maconha. Agora, o mais interessante dessa situação, dessas prisões e apreensões que você vai ver agora é que a quadrilha, o grupo, aceitava o pagamento da droga. No cartão, passava cartão de crédito assim, mesmo que eu estava curioso para saber o que vinha na fatura. Você também está curioso com essa situação? Assiste comigo essa reportagem. Toda essa droga foi apreendida no bairro Industrial, que fica na zona norte aqui de Juiz de Fora. A inovação dos criminosos é a utilização da maquininha para passar débito ou crédito na hora da venda desses entorpecentes. Sargento, explica para mim, então, é uma inovação, né? Várias inovações, aliás, além de encontrar essas maquininhas, ele ainda agregava valor colocando esses adesivos, né? Falando que era de Dubai. É positivo, né? Parece ser somente adesivo, visto que a droga parece ser a mesma que está ali sendo em barra, né? Para ser preparada. Parece que é somente mesmo para agregar o valor aí. E aí, explica para a gente como é que vocês chegaram até essa residência para fazer a prisão desses suspeitos. É, nós recebemos uma denúncia de moradores do local que já estavam cansados com essa movimentação intensa, né? De usuários passando ali em frente às residências. Fizemos uma operação policial de forma que nós visualizamos todo o decorrer do tráfico. No momento que o cidadão parou um veículo para comprar o entorpecente, nós anunciamos a abordagem. Tanto o olheiro quanto o vendedor, eles tentaram correr, sendo frustrados pela raptação da polícia militar e conseguimos prendê-lo. Além desses dois homens que foram presos por tráfico, outras mulheres estavam dentro da casa, inclusive uma menor de idade. Sim, positivo. Depois que eles tentaram invadir para o interior da residência aí, no encalço dele, ele dispensou uma droga na casa da vizinha e tentou adentrar a residência. No momento que nós chegamos, lá haviam mais quatro mulheres e uma adolescente fazendo o uso de entorpecentes. Inclusive, uma delas foi presa também por associação ao tráfico, por ser a dona da residência onde estava ocorrendo o tráfico.